Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demópolis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 1.000 dividido por 23. Quanto que dá? Vamos fazer essa divisão e obter o quociente aproximado dessa divisão, ok? Então, vamos lá. A gente escreve o 1.000. A gente coloca uns traços assim, que formam algo parecido com um L, né? Parece um L isso aqui, tá? Escreve o 23. Bom, eu sempre digo que é importante que a gente conheça a tabuada do nosso divisor. 23 aqui é o nosso divisor. Talvez você não conheça a tabuada do 23 toda de cor. Eu também não conheço, mas alguns valores eu tenho certeza que você sabe. Por exemplo, 0 vezes 23 dá quanto? Professor, todo número multiplicado por 0 dá 0. Muito bem, esse você já sabia. Uma vez 23 dá quanto? Dá o próprio 23, professor. Todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Muito bem. Pronto. Bom, antes de completar a tabuada do 23, vamos ver quais os produtos que a gente vai precisar. Talvez a gente não precise de todos para começar. Então, vamos ver. Dá para começar pelo 1? Você vai dizer, não, porque 1 é menor que 23. E pelo 10 já dá? Não, porque 10 ainda é menor que 23. Mais 100 já dá para dividir para 23, não dá? Muito bem. A gente coloca um tracinho aqui. O que a gente quer saber? O número de 0 a 9, que vezes 23 dá perto de 100 sem passar. Professor, não sei. Então, vamos determinar. Para determinar aqui, 2 vezes 23, é só colocar 23 a mais. E a gente vai somando 23 até observar o produto que vai chegar mais perto de 100 sem passar. Pronto. 23, bota mais 23, vai dar quanto? 46. É ou não é? 3 mais 3 é 6, e 2 mais 2 é 4. 46. Coloca mais 23, vai dar 69. 69. Porque 6 mais 3 dá 9, e 4 mais 2, né? Dá 6. Agora aqui, colocando mais 23, quanto é que vai dar? 69. Se eu colocar mais 3, dá 72. 72 com mais 20, dá 92. Já estamos chegando. O próximo já vai passar. 5 vezes 23 vai passar. Porque se eu colocar mais 23 aqui, quanto que vai dar, né? 92 mais 3 dá 95. Mais 20 vai dar quanto? 115. Então, você percebe que 5 vezes 23 passa, né? Então, nosso algarismo aqui para começar é o 4. 4 vezes 23, quanto é que dá? 92. A gente escreve 92 abaixo do 100 e faz uma subtração. não precisa nem pedir emprestado, não. 100 menos 92, quanto que dá? 92 para 100, ó. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Então, vai dar 8. 100 menos 92 dá 8. A gente escreve 8 bem aqui, certo? Veja que eu não precisei fazer a tabuada completa do 23 para poder chegar até aqui na divisão. Depois de uma subtração, a gente deve baixar o próximo algarismo. A gente fica aqui com 80. E faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que multiplicado por 23 dá um produto próximo de 80 sem passar? A gente já tinha utilizado aqui o 4, né? Que tinha dado 92. Passa. Então, aqui vai ser o 3, concorda? 3 vezes 23 dá 69. É o que chega mais perto. A gente escreve aqui 3, ó. 3 vezes 23 dá 69. E a gente faz uma subtração. Vamos fazer essa subtração. Professor, não quero fazer pedindo emprestado, não. Quero fazer completando. Vamos lá. 69 mais 1 dá 70. E 70 para 80 é 10. Então, vai ser 1 e 10. Somando dá 11, tá? 69 para 80 falta 11. Então, 80 menos 69 dá 11. E daí? Muito bem. Depois de uma subtração, a gente deve baixar o próximo algarismo. Só que não tem algarismo invisível aqui para baixar. O que eu faço? Coloco a vírgula e baixo quem? E baixo o 0. Formou-se que número aqui? 110. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 23 dá perto de 110 sem passar? 5 vezes 23 passa. Dá 115, né? Então, vai ser o 4, tá? Vamos com o 4 aqui novamente. 4 vezes 23 dá quanto? 92. Aí, a gente faz uma continha de menos. Quanto é que vai sobrar aqui? Vamos fazer completando. 92 para 100 dá 8. E 100 para 110 dá 10. Então, 8 mais 10 dá 18. Tá? 92 para chegar em 110 falta 18. Então, 110 menos 92 é 18. Ok? E daí, professor? Depois de uma subtração, a gente já botou a vírgula. Então, a gente pode baixar quem? Pode baixar o 0. Forma-se que número aqui? 180. Qual o número de 0 a 9? Que multiplicado por 23 dá mais pertinho de 180 sem passar? Vamos determinar. A gente está vendo que 5 vezes 23 dá 115, né? Então, ainda está longe ainda de 180. Vamos continuar colocando mais 23, mais 23 até chegar no mais próximo possível. Então, 115. Se a gente colocar mais 23, vai dar 100 e alguma coisa, né? Vai dar 138. Vamos colocar mais 23, tá certo? Agora, 138 ainda está longe. Vamos colocar mais 23. Vai dar 100 e alguma coisa ainda, né? Cento e quanto, hein? Coloca mais 23 aqui. 8 mais 3 dá 11. Vai 1, 2, mais 3, 5 com 6. Então, 161. Só adicionar 23. Está chegando perto. O próximo já vai passar? Eu acho que sim. Porque 161, se eu colocar mais 23, vai dar 184. Passa, né? Então, a gente vai agora com quem? Com 7. 7 vezes 23 é o produto que chega mais perto de 180 sem passar. No caso, dá quanto? Dá 161. A gente faz uma subtração. Vê quanto que sobra. A gente continua de menos. Quanto que vai sobrar, né? Vamos fazer completando. 161. Põe mais 9, chega em 170. Aí, põe mais 10, chega em 180. Então, colocou 9, colocou 10, colocou 19. 161 para 180, falta 19. Então, 180 menos 161 dá 19. Então, fizemos a divisão até aqui, né? Pelo algoritmo, como a gente já botou a vírgula, deveria baixar a zero e continuar, tá? Vamos fazer isso. Só mais um algarismozinho. Como a gente já botou a vírgula, a gente pode baixar a zero. Vira que número aqui? 190. Qual o número de 0 é 9? Que vezes 23 dá perto de 190 sem passar? Com certeza vai ser o 8. Porque a gente já viu 8 vezes 23 dá 184. Chega bem pertinho desse. Com certeza esse aqui, 9 vezes 23, colocando 23 a mais, vai passar, né? Então, o próximo algarismo é o 8. Mas eu não vou fazer a multiplicação e a subtração aqui, não. Vou parar por aqui. Eu acho que o nosso resultado já está com aproximação boa, né? 1.000 dividido por 23, quanto que dá? Dá aproximadamente 43,478. Esse resultado está correto até a terceira casa decimal após a vírgula. Se você quiser, você pode conferir na calculadora. Olha aí, a gente nem precisou da tabuada do 23 toda, né? Ah, professor, mas também a gente usou a maior parte, ficou faltando só aqui de 9. Eu sei, mas não precisou dela toda, né? Bom, se você gostou, clique em gostei. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho. Vamos praticar mais. Tchau!